Olá, bem-vindo ao Código Fluente, seguindo com o tutorial do e-commerce com Django. A gente está na parte de Analytics do e-commerce. Nessa aula a gente vai construir o nosso Custom Signal. O que são Signals? Em Django, Signals são mensagens que permitem que partes diferentes do seu aplicativo se comuniquem entre si sem estarem diretamente acopladas. É um mecanismo de envio e recebimento de notificações assíncronas quando certos eventos ocorrem no aplicativo. Já utilizamos Signals no projeto, o presave.connect, por exemplo. Quando o sinal presave é acionado antes de salvar um objeto, todas as funções conectadas a ele são chamadas, permitindo a execução de lógica personalizada antes que o objeto seja efetivamente salvo. Sinal personalizado, Custom Signal. A gente vai criar então o nosso sinal personalizado para que quando um objeto, um determinado produto, for visualizado, ele dispare um sinal e a gente consiga fazer alguma coisa com isso. O Django tem vários Signals prontos. E a gente já utilizou o presave e o post save, só que agora a gente vai construir o nosso próprio signal. Então a gente vai criar um sinal específico para o objeto que está sendo rastreado. Toda vez que o objeto for visualizado, será enviado esse sinal específico. Então ao invés de importar o modelo Object ViewIt do Models.py, nas diferentes Views, vamos importar o Signal, que será enviado pelo nosso sinal personalizado a cada vez que qualquer objeto for visualizado no site. Observação. Não é a visualização de página que queremos pegar por enquanto. Queremos disparar um sinal quando um produto em particular for visualizado. Vou trocar ali porque está E, fica melhor for. Digamos que um determinado usuário com um determinado IP acesse a camiseta azul. Esse evento de visualização desse usuário, a camiseta azul, vai disparar um sinal que será recebido pelo receptor responsável por fazer alguma coisa a partir disso. Então a gente vai começar criando o nosso Signal.py, Signals.py, na pasta Analytics. Com esse conteúdo aqui. Então a gente vai criar a branch. Estou aqui com o VS Code já aberto. Na branch master, aqui para sair. Estou com o ambiente aqui ativado. E vamos criar a branch da aula. Vou chamar de CUSOM Signal. Beleza, estou com a tonela aqui para sair. Estou com a linha aqui para limpar. E aqui na pasta Analytics. A gente vai criar New File. Signals. No plural. No plural. Contra o pai. Copiar aqui. Ctrl C. Ctrl V. Salvou. Faltou aqui o parênteses aqui. Para fechar, a polícia está reclamando. Eu vi que eu esqueci aqui. Eu vou corrigir. Está faltando aqui o parênteses. Eu vou corrigir aqui. O Object Viewed Signal será usado para notificar outros componentes do sistema quando o objeto ou instância for visualizado. O sinal é definido usando a classe Signal do Django. O Providing Args é um parâmetro opcional passado para o construtor do signal. Ele especifica quais argumentos devem ser incluídos quando o sinal é emitido. No caso do Object Viewed Signal, os argumentos incluídos são Instance e Request. Indicando que quando esse sinal for emitido, ele fornecerá uma instância do objeto visualizado e o objeto Request associado a ele. Então, vamos ver no código da Views aqui como é isso. Então, a gente vai importar esse cara que a gente criou na pasta Analytics. Então, a gente vai acessar aqui a pasta Products e vai na Views. E aqui a gente importa. E aqui, ó, dentro da Product Details Slug View, aqui dentro do Get Object, do método Get Object, a gente vai colocar essa linha aqui. Mas não vai ficar assim, só para a gente ver como é que funciona. Então, ó, vamos achar aqui, ó, Product Details Slug View. O método Get Object, que aqui, bem em cima do Return, a gente vai colocar isso daqui. Aqui está dando esse aviso aqui, mas pode ignorar. Porque isso aqui também a gente vai tirar, a gente não vai deixar assim, a gente vai fazer um Mixing, né, logo em seguida. Então, vamos só entender aqui, ó. Então, a gente importou o sinal personalizado, né, lá em cima. Aqui, ó, aqui dentro da Product Details Slug View, dentro do Get Object, o sinal disparado da instância do produto que foi visualizado. O sinal Object Viewed Signal, né, o sinal que a gente criou, personalizado, é usado para notificar outros componentes do sistema quando um objeto é visualizado. O sinal personalizado, né, o sinal que o sinal que é visualizado, é usado para notificar outros componentes do sinal. Aqui, ó, instância ponto, underline, underline, class, underline, underline, instância. O sinal que a gente está passando como parâmetro, aqui, ó. E o request, né, o request, a gente associa esse request e o instância, esse, alguma instância ali do, dos parâmetros, essa parte aqui. O método send é usado para enviar o sinal. Ele aceita dois argumentos principais. É o primeiro, esse daqui. É o remetente do sinal, ou seja, quem está enviando o sinal. Nesse caso, o instance ponto, underline, underline, class, underline, underline, refere-se à classe do objeto que está sendo visualizado. Isso é usado para indicar que tipo de objeto está sendo visualizado. Aí tem aqui esses outros argumentos nomeados, que são dados adicionais que estão sendo enviados junto com o sinal. No contexto de um objeto sendo visualizado, geralmente você envia a instância específica do objeto que está sendo visualizado e a request associada a essa visualização. Quando essa linha é executada, o objectViewedSignal é enviado indicando que um objeto de uma determinada classe foi visualizado. Outras partes do código que estão ouvindo esse sinal podem realizar ações específicas, como rastrear estatísticas de visualização, registrar atividades ou qualquer outra coisa que seja relevante para o seu aplicativo. Só que dessa forma que está, vai ficar repetitivo. Se você usar views baseadas em functions, você vai ter que se repetir mesmo, não tem jeito, não dá para usar Mixin. Mas usando views baseadas em classes, você consegue usar o Mixin e não fazer tanta repetição de código. Então, o Mixin vai ficar assim, dentro da pasta Analytics, a gente vai criar Mixin.py, salvar aqui essas views, que eu já vou comentar essa linha aqui, ela não vai existir. Então, aqui dentro da pasta Analytics, New File, Mixin.py, vou copiar aqui, o código, colou, salvou. E aqui um adendo, vou falar do asterisco args e asterisco asterisco kwargs, que a gente está usando aqui, no getContextData. Na verdade, eu já devo ter falado aí durante o tutorial, mas é sempre bom dar uma relembrada. Eu vou até, inclusive, abrir aqui um Python. Para a gente rodar aqui esses exemplos aqui. Lembrando que o asterisco args e o asterisco asterisco kwargs são usados para lidar com o número variável de argumentos em funções e métodos. Então, asterisco args são argumentos posicionais. O operador asterisco, antes do nome do parâmetro args, permite que uma função aceite um número variável de argumentos posicionais. Isso significa que você pode passar zero ou mais valores posicionais para a função. Então, aqui a gente tem um exemplo. Vamos definir aqui a função. Opa! Eu estou com um buffer. Deixa eu sair aqui rapidinho. Vou dar um Python de novo. Pronto, a função está definida. Exemplo, args. E agora eu vou passar esses argumentos para ela. Não, pera aí. Se eu quiser passar mais coisa aqui, olha. Está vendo? Então, o kwargs, permite que uma função aceite um número variável de argumentos de palavra-chave. Kw é keyword. Isso permite que você passe argumentos nomeados para a função. Então, vamos definir essa função aqui. É só para a gente relembrar aí. E aqui, olha. Passa esses parâmetros aqui. E ela vai imprimir. A chave e valor. E tem a combinação dos dois. Esse exemplo aqui. Copiar. Definir aqui a função. E vou misturar aqui. Estou passando argumentos nomeados e posicional. Então, é isso. Agora, vamos... Entender isso aqui rapidinho. Essa parte aqui do Mixing. Coloquei aqui embaixo uma explicação aqui de cada parte aqui do código do Mixing. Vamos dar uma olhada. A classe chamada ObjectViewedMixing é destinada a ser usada como um Mixing em views baseadas em classes. Vamos entender o que cada parte faz. Aqui tem o import. Que importa o sinal personalizado que a gente criou. No mesmo diretório. O ponto antes do sinal indica que o módulo está no mesmo pacote. Então, ele está pegando do diretório atual. Porque está na mesma pasta. O Mixing e o sinal. Aqui, olha. Mixing e o sinal. Então, na mesma pasta. Então, a gente usa o ponto. A classe ObjectViewedMixing. Que recebendo aqui um object como parâmetro. Define a classe Mixing chamada ObjectViewedMixing. Que herda de object. Que ele recebe aqui. O método GetContextData. Recebe o self como argumento. A instância da própria classe. O asterisco args. E o asterisco asterisco kwaargs. Que a gente acabou de ver. Do que é que se trata. Ele substitui o método GetContextData. Da classe Py. Esse método é chamado para obter o contexto de dados. Que será passado para o template. Quatro. Essa linha aqui do context. Ela chama o método GetContextData. Da classe Py. Superclasse. Para obter o contexto padrão. Aqui. Essa linha aqui. 5. Request. Self. Request. Obtém a instância do objeto request. Associado a View. Vou trocar aqui para View. Essa parte aqui do InstanceContext.get. Passando o object aqui. Tento obter a instância do objeto. Associado ao contexto. Isso é comum em Views. Vou trocar aqui também. Baseadas em classe do Jungle. Onde o objeto principal. Por exemplo. Um modelo. É frequentemente adicionado ao contexto. Como chave object. Corrigir aqui também. Então ele tenta pegar essa instância desse objeto. Que foi visualizado. Então se existir. Um valor em Instance. Se não for nulo. Ele vai entrar no If. E vai executar essa linha aqui. Ou seja. Se houver uma instância. Envia o sinal. ObjectViewedSignal. Esse sinal notifica. Outros componentes do sistema. Que um objeto foi visualizado. Ele envia a classe da instância. A instância do objeto. E o objeto de solicitação. Request. Como argumentos. Aí depois. Tem esse ReturnContext. Que retorna o contexto atualizado. Que incluirá qualquer adição. Feita pelo método Mixin. Em resumo. Esse Mixin foi projetado para adicionar a funcionalidade de envio de um sinal. Sempre que um objeto é visualizado em uma view baseada em classe. Ele é útil para rastrear eventos de visualização. E pode ser usado para realizar ações adicionais. Sempre que um objeto é acessado. Agora a gente vai modificar o Views do Products. Para usar o Mixin. Então o que. Eu vou copiar tudo. Mas o que está mudando aqui. Está em azul. Está vendo? Só para ser mais rápido aqui. Eu vou sobre escrever. Aproveite o texto. Views. Eu vou abrir aqui de novo. Products. Views. Salvou. A gente só vai testar na próxima aula. Então eu vou só ler esse final aqui. Porque na próxima aula a gente vai construir o Halo. Vamos construir o manipulador. O cara que vai lidar com esse sinal. Quando esse sinal for disparado. Então a gente só vai fazer os testes na próxima aula. A mudança para o uso de um Mixin no código. Traz benefícios relacionados a reutilização de código e a manutenção. Vamos examinar as razões para essa mudança. Antes a gente ler. Só mostrar aqui o que é que mudou. Rapidinho. Aqui o import é do Mixins ao invés do Signals. A gente está importando esse cara. E está passando ele aqui. Em Product Feature Detail View. Tudo onde tem Detail. Aqui. Product Detail Slug View. Isso aqui é aquela linha que a gente comentou. Ela agora está no Mixin. A gente está passando aqui. No Product Detail View também. E só. Agora a gente pode ler isso daqui. A vantagem da gente ter feito tudo isso. Então a mudança para o uso de um Mixin no código. Traz benefícios relacionados a reutilização de código e a manutenção. Vamos examinar as razões para essa mudança. Reutilização de código. Antes. Em cada View baseado em classe. Que necessitava do Object Viewed Signal. Você precisava repetir o código que envia o sinal. Com o uso do Mixin, o código para enviar o sinal é encapsulado no Mixin Object Viewed Mixin. Agora cada View que herda esse Mixin ganha automaticamente a funcionalidade de enviar o sinal sem a necessidade de replicar o código. Centralização da lógica. Antes. A lógica para enviar o sinal estaria dispersa em várias Views. Tornando-a mais difícil de ser gerenciada e mantida. Depois. Ao centralizar essa lógica em um Mixin. Qualquer modificação necessária pode ser feita em um único local. Proporcionando uma manutenção mais fácil e evitando erros decorrentes de alterações em várias partes do código. Conformidade com o conceito de Mixin. Mixins. Os Mixins são uma prática comum em programação orientada a objetos. Especialmente em linguagens como Python. Eles são utilizados para compartilhar funcionalidades entre classes sem a necessidade de herança múltipla. Vantagens. Os Mixins proporcionam um meio flexível de estender as funcionalidades de classes, mantendo uma estrutura de código mais modular e coesa. Melhor organização do código. Antes. O código para enviar o sinal estava misturado com o código específico de cada Views, tornando-o menos organizado. Depois. Com o Mixin. O Mixin isola a funcionalidade do sinal, proporcionando uma organização mais clara do código. Prevenção de repetição. Antes. Haveria uma duplicação de código nas Views que precisavam enviar o sinal. Depois. Com o uso do Mixin. Evita-se a repetição, promovendo uma abordagem dry. Don't repeat yourself. Flexibilidade. Se no futuro você precisar fazer alterações ou adicionar mais funcionalidades relacionadas ao sinal, pode fazer isso de maneira centralizada no Mixin, afetando todas as Views que o utilizam. Em resumo, o uso de Mixins nesse contexto segue boas práticas de programação orientada ao objeto, facilita a manutenção do código e promove a reutilização de funcionalidades em várias partes do seu aplicativo. Por essa aula é só. Na próxima a gente vai fazer o manipulador desse sinal emitido pelos objetos visualizados. Se tiverem curtido, eu peço que vocês divulguem nas redes sociais de vocês, compartilhem, também sugiram tutoriais, façam comentários, divulguem aí com os amigos, sigam o Código Fluente nas redes sociais, se inscrevam nos canais, façam doações, eu tenho esse QR Code aqui para doações via Pix, e lá embaixo também tem um link para doações. É isso, valeu, a gente se vê na próxima. Abraço! Tchau, tchau! Tchau! E assim ficou pronto.